Música Por tantas vezes eu te falei E os sentimentos que a gente tem Não é fácil Não se encontra em qualquer lugar Não se encontra Sem motivar o amor De cada um O amor de cada um Por tantas vezes eu disse pra você Entender Que a felicidade está em cada um Está em mim Está em você Entenda Que o amor é bom Não é pra qualquer um 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 Não é pra qualquer um